Aqui tem disciplina, respeito, autoconfiança, paciência, tudo que se aprende no Karatê. Essa criançada aí faz parte do projeto Yamabushi, que fica em Porto de Santana, Cariacica. Pessoal, o responsável por esse projeto maravilhoso é o Sanderson, que está aqui comigo. Eu quero saber, Sanderson, como que vocês tiveram a iniciativa aí de fazer esse projeto para a comunidade, de começar a ensinar Karatê para essa criançada? Bom, há dois anos, há três anos quase atrás, o pastor Evaldo tinha muita vontade que eu abrisse um projeto social, onde a gente atendesse as crianças aqui da igreja. Primeiro partido era atender a galera da igreja. E um belo dia o pastor Cristiano chegou para mim e falou assim, Sanderson, se eu conseguir um tatame e um espaço para você dar aula, você topa fazer um projeto social com a galera da igreja? Aí o pastor Evaldo já tinha me falado e o pastor Cristiano veio com a bandeja pronta. Eu falei, não, vamos fazer. O pastor, ele, sério, eu falei, vamos, vamos fazer. Eu falei, então a gente começa quando? Quando o senhor quiser. Projeto existe há três anos e atende cerca de 40 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos. Tudo gratuito. O foco aqui é mudar o futuro dos pequenos e ajudar na educação de cada um. Devido à disciplina que o professor coloca aqui no nosso treinamento, com isso está sendo assim, está dando um feedback bom para os pais deles. Ó, vamos conversar com os nossos atletas agora. Eu quero conversar com os pequenininhos, tá? Vem aqui, meu amor, eu conversei com a sua mãe. Olha só, você está no projeto tem tempo? Tem um tempão? Não, só um pouquinho. O que eu mais gosto é treinar. Treinar? É? E eu estou muito ansiosa para já chegar na faixa preta. Antigamente eu não tinha nada para fazer andando de casa, aí agora mudou tudo, agora eu tenho coisas, muitas coisas. Minha mãe me trouxe, ela me explicou que tem um projeto que é daqui, que é de luta e eu gosto. E além das crianças, os pais também perceberam grandes mudanças no comportamento da garotada. A disciplina dele mudou bastante, consegue lidar um pouco mais sobre regras, né? Eu tenho ensinado bastante também no karatê. Ele sempre foi tranquilo, sempre, né? O que atrapalha ele é um pouco a timidez, mas até que ele está se desenvolvendo bastante. Está ajudando bastante. Tenho sido menos ansiosa desde que ele entrou, para para ouvir mais. E o Sandoz ele faz um trabalho muito bom e ele tenta individualizar o jeito que ele trata cada um aqui. O Sanderson treina os meninos, segunda, quarta e sábado, de sete e meia da noite, às nove horas. Os meninos levam tudo muito a sério, tá? O resultado disso são as medalhas que eles carregam. Duas dessas daqui, que eu peguei em segundo lugar e terceiro lugar, numa das minhas primeiras competições, que foi ano passado, no final. Aí eu fui competir, aí eu consegui em terceiro lugar, em Catar, e segundo, em Luta. Essas duas foram do meu primeiro campeonato, que foi em Jardim América. Foi em Luta e Catar, que são os sequestros de movimentos do primeiro campeonato. Essas outras duas foram o campeonato que aconteceu ano passado, em Linhares. Eu consegui prata em sequestros de movimentos, que é o Catar, e ouro em Luta. O projeto é lindo, sério, e está trazendo ótimos resultados para a comunidade. Mas eles precisam de ajuda. Para treinar as crianças direitinho, eles precisam de doações de mais equipamentos, como tatame, kimonos. São luvas para a proteção deles, para fazer o comitê, que é a luta que a gente fala, né? São materiais como maquivara de braço, para treinar chute, raquete de treino, que é onde eles precisam pegar os chinelos para treinar os chutes que eu ensino a eles. E material de proteção esportiva, que são caneleiras, que é usado no Karatê, né? E protetoras de braço também, que é colocados. O objetivo aqui é ajudar essa meninada. Cuidar dessas crianças hoje é ajudar no futuro de cada uma delas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí